Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. O treinador optou por um 4-5-1, ou seja, só um atacante lutando contra a defesa. Isso ainda dá certo, Mauro? Depende das características dos jogadores para saber se um 4-5-1 é defensivo. Com a bola ele se pode transformar facilmente num 4-3-3, mas também não adianta ser amontoar um monte de gente na frente se não tiver qualidade, se não tiver inteligência e principalmente organização. Organização não é só para defender, é também para criar. O 4-5-1 pode ser sim um esquema muito interessante e muito flexível. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Fagner. Danilo Avelar. Vem o passe. Recebeu a bola. Pedrinho. Olha o lançamento. Ele procura um espaço para cruzar. Deixou para trás a defesa. Gira dali a zaga. E ele recebe em boa posição na ponta. Olha, batido. Jogou. Vamos lá. Danilo Avelar E ainda no 0 a 0 A metida de bola pela direita Chegou bem, recuperou a bola É falta, não tem o que discutir Opa, tirou dali do jeito que deu Claudinho Chutão pra frente Já recuperaram a bola, vão tentar de novo Ramiro Meteu a bola pra frente Ramiro Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr Perdeu o equilíbrio e a jogada Que beleza, hein Ele não solta a bola de jeito nenhum Olha ela lá dentro Henrique Danilo Avelar Passe pra frente Meteu ali pela direita E o time Parte em contra-ataque Fagner Fim do primeiro tempo Jogou bem Não deixou adversário jogar E por enquanto Tá controlando bem a partida Ainda não há gols no jogo Vamos para a segunda etapa Mal terminei de falar E a bola já tá em jogo Vamos em frente O Bragantino Jogou melhor no primeiro tempo Mas é aquela coisa, né O futebol tem esse pequeno detalhe Que é o gol Faltou isso pro time Foi esse pequeno detalhe Ela tá jogando direitinho Ele está tentando achar um espaço Desarmou o adversário E saiu com ela Ramiro Recebe o Vagner 9 O Corinthians Matheus Vital Bela confusão Bela defesa do goleiro Não era fácil não Matheus Vital Ih rapaz Vai ser difícil De ver gol aqui hoje Gabriel Quase nenhuma chance De gol, hein Mauro Que fase As defesas estão Mandando na partida É sempre um prazer Acompanhar o jogo Com você Milton Ainda mais esse Mas é uma pena Que o cara preparou Dancinha Fez tudo bonitinho E ensaiou Mas não vai ter gol Pra ter essa dancinha A batida Despaixou lá Pra frente Abriu o jogo Lá na direita Chegou na marcação E recuperou a bola Jogou na frente Pra ver o que dá E a bola Chegou nele Lá vem a bola Foi uma boa Finalização Não entrou por pouco Faltou um pouquinho Mais de precisão Frieza ou o que for Porque não dá Pra perder esse gol Não Fagner Pedrinho Camilo Chegou junto E conseguiu roubar a bola Bola enfiada Entre a marcação Deixou o marcador Da saudade Decidiu jogar pela ponta Gabriel Ramiro Ramiro Pedrinho Pagna Uma boa chance Por ali Pedrinho Voltou pro jogo Gabriel E o Tom E o Tom Eu posso fazer Que nem o menino Do placar Que já foi embora Pra casa Porque eu decidi Não vai sair Gol nunca Ele chegou por ali para limpar o lance O Corinthians colocou o sangue novo em campo Enganou a defesa Gabriel Eles tem que se fechar na defesa Cuidado, o time tem que pressionar porque o jogo está terminando O time tem que se fechar na defesa